Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nostal Curioso. E no vídeo de hoje, vamos ver como estão os atores e atrizes da primeira temporada da série Sítio do Pica-Pó Amarelo, de 2001, que foi produzida e exibida pela Rede Globo entre os anos 2001 a 2007, no total de 1.159 episódios, divididos em 7 temporadas. O Saci Pererê foi interpretado pelo ator e modelo Isaac Daora. Ele nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em 24 de fevereiro de 1988, e atualmente ele está com seus 34 anos de idade. O Tio Barnabé foi interpretado pelo ator João Akayabe. Ele nasceu em 14 de maio de 1944, e faleceu em 31 de março de 2021, aos 76 anos de idade, por complicações da Covid-19. Visconde Sabu Gozo foi interpretado pelo ator e comediante Cândido Dan. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 4 de junho de 1962, e atualmente o ator está com seus 60 anos. A Tia Anastácia foi interpretada pela atriz do Moraes. A atriz nasceu no Rio de Janeiro, em 22 de janeiro de 1953, e atualmente ela está com 69 anos de idade. A dona Bento foi interpretada pela atriz Nisette Bruno. Ela nasceu na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, em 7 de janeiro de 1933, e faleceu em 20 de dezembro de 2020, aos 87 anos de idade, por complicações da Covid-19. César Cardadeiro interpretou o personagem Pedrinho. Seus trabalhos mais recentes foram na Record TV, nas novelas Moça Igual, Gênese e Reis. O ator nasceu no Rio de Janeiro, em 21 de março de 1990. Atualmente o ator está com seus 32 anos de idade. A Narizinho foi interpretada pela atriz e produtora Lara Rodrigues. Ela nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 22 de dezembro de 1990. Atualmente ela está com 31 anos de idade. A Emília foi interpretada pela atriz Isabelle Drummond. Ela nasceu na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, em 12 de abril de 1994. E atualmente a atriz está com 28 anos. É isso aí pessoal, o vídeo fica por aqui. Falam nos comentários quais foram os personagens que mais mudaram na opinião de vocês. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você não é inscrito no canal Nostal Curioso, inscreva-se e ative o sininho. Até o próximo vídeo pessoal.